E aí, vamos lá mais tarde de boa? Esperar água Esperar um fioche, bora? Esperar, tchau Bosta, hein, velho Bruno, já perdi a água, velho Pessoal, presta atenção aqui, ó Noito não fala Mas você pode ficar de frente pro cara que atirou Pro seu time saber de onde você tomou o tiro Outra coisa, anda espalhado Pelo menos 20 metros um do outro Não anda junto, porque senão um fio mata vocês Deixa eu regular esse trem, pra você que nem regulou É de ótimo Nossa, velho, que trem pesado, mano Deus me livre Você ia pra jogar com apoio, deitado Mano, que é Deus triste Não, velho, sei Deus me livre Você é maluco Você vai na minha frente, que eu vou olhando Mas aqui não vai ter contato, não Os caras estão longe demais, velho É muito longe, dá pra gente ir andando Parece que depois o hospital vai movendo Não tem pressão, não entendi Se ele for movendo, a gente vai chegando mais perto Não, não move não Não, não tem pressão, pressão Não precisa correr não, tem que deixar o carinho É, nós queremos que vamos proteger a gente Agora estourou mesmo Agora foi Nossa, trilha que dá a maior volta, mano Então nós temos que entrar pelo barco Não, mas eu acho que a gente vai ter que ir devagar mesmo Não tem problema não É, pra gente tá de boa Nossa, mesmo sonho da hora de parar com a moto aqui Nossa, adoro A esquerda aqui, ó Tá vendo? Tá marcado certo Comando, deixa eu escampanhar na posição Aqui, ó Se eles forem vir Tem uma estrada ali também, ó Mas aquela estrada lá dá acesso bem aqui É, não Tipo assim, aqui eles não podem passar Mas eles podem ir lá no canto e subir Aqui a posição de vocês tá boa Vocês podem ficar aqui Se eles vier, eles vão flanquear por aqui, ó Aí eles vão vir de cá De cá assim ou lá Se tiver Eu acho que Mas não tem trilha, ó, mano Só tem uma trilha aqui Não pode passar na rua A única trilha é aqui, ó Aí ele passa aqui É Vendo aqui, ó É bem aqui na frente Aí você pode ir pela trilha e tentar sair lá embaixo Se alguém flanquear Pelo canto de lá Vai dar pra ouvir eles fazendo barulho na mata Se ele vier pela trilha Não vai dar pra ouvir Mas você vai ver ele passando na trilha aqui, ó Tem uma trilha aqui, ó Bem na frente, ó Pertinho, deve dar uns 10, 15 metros Então você vai ver eles passando E aqui dá uma visão lá, então Tá de boa Tchau, tchau não acho que não no mapa não tem não é porque daí são os caras que sobem na moto e faz assim mas não que a rua tá longe a rua tá lá no poste se eles virem lá por baixo dá para ver daqui e não ele estava trocando a gente volta não dá para vir lá são não Se eu não me engano, eu acredito que eu encontrei a nossa inimiga. Opa! Vai por onde ele foi e fica na visão dele. Tá vendo tanto que a roupa preta é fácil de ver na mata? Na mata, base avançada inimiga. Tá com rádio? Você trombou com a Isabela? Ela subiu aqui e foi lá cobrir com os meninos. Ela não é muito boa com o ar. Que medo dela perder. Vamos lá, viu o menino que tá lá? Você quer tentar invadir o posto ou só manter em posição? Acho arriscado invadir agora, hein? Todo mundo é arriscado. Você quer segurar lá aquela vez aqui no rádio? Até chegar essa porta. Nossa. Próximo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 Pode estar reto aqui. Desce nessa. Desce no funcionário. Tem que estaria em posição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.